Chegou o horário do almoço, tá batendo aquela fominha? O endereço certo é aqui, no Expressinho Restaurante Choperia. Aqui o restaurante que revolucionou o mercado de sistema self-service para Rio Preto e toda a região. E olha a novidade, o almoço com churrasco todos os dias. E a promoção de R$ 12,99 é de segunda a quinta e continua. Então você tem que aproveitar. Olha só, gente, aqui você tem uma variedade de saladas, pratos quentes, ambiente climatizado, claro, e o tradicional torresminho, sensacional. E para facilitar ainda mais para você, tem o estacionamento em frente, 3 mil metros quadrados, gratuitos para você ficar com segurança e comodidade. Expressinho Restaurante Choperia, está aqui na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300. O telefone é 3215-7737. Quer saber mais? Acesse a página no Facebook, Expressinho Restaurante Choperia. Venha degustar essa delícia.